Música Tudo bem com vocês? Galera, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre Sociologia para o terceiro ano, ok? Nós vamos falar aí dos temas muito presentes nos Enems, certo? Tem vestibulares também, que é Política, Poder e Estado. Uma explanação sobre esses três pontos, ok? Política, Poder e Estado. O primeiro, gente, que é o poder, gente, é a possibilidade de exercer influências sobre a conduta de outros indivíduos e determinados grupos em relação social, ok? E esse poder também pode ser exercido de forma econômica, de forma ideológica e de forma política, ok? Então, assim, gente, na forma política nós vamos ter os mecanismos de exercício desse poder, não é? Na forma ideológica nós vamos ter as ideias que vão mudar os comportamentos dos indivíduos e, na forma econômica, a obtenção de bens materiais, né? Ou seja, o domínio de bens materiais que fazem com que você seja poderoso. No caso, o dinheiro, ok? A política pode ser vista como um meio, assim, em que os indivíduos ou grupos organizados podem exercer o poder ou conquistar o poder, ok? Então, nós vamos ter diversas maneiras, diversas formas de exercício desse poder que vão ser colocadas dentro de uma forma governamental, de uma forma de relacionamento social, né? Então, nós vamos encontrar aí. E na questão de poder governamental, né? Político, nós vamos ter os estados, né? Os estados modernos, por exemplo, tá? Então, nós temos assim, o estado, gente, nada mais é do que um modo de exercer, de forma específica, o poder, né? E a forma como se organiza o sistema político, tá? Na maioria das sociedades vai ser desse jeito, né? Então, resumindo, o estado é, nós podemos falar até em uma linguagem administrativa, é um ente, né, que não é visível, mas é um ente que ele existe, né, mesmo não sendo físico, mas ele existe ali de forma técnica e de forma legal para a manutenção das organizações sociais, né, e das relações sociais entre indivíduos e instituições, ok? Então, o estado é essa máquina burocrática, como vai dizer o Max Weber, né, em que vai organizar a vida social, né, que vai fazer da melhor forma possível uma relação positiva entre as partes, vamos dizer assim, ok? E lembrando, gente, política, poder e estado, apesar de três conceitos separados e muito importantes, esses conceitos se relacionam muito entre eles, ok? Existe uma troca muito grande de conceituações, de ações, de reflexões sobre política, poder e estado, ok? Gente, falando sobre o poder, nós não podemos deixar de falar sobre um garotão chamado Max Weber, ok? Max Weber, gente, ele vai trabalhar a teoria da dominação, ok? E o que seria a teoria da dominação, gente, certo? Essa teoria, ela vai definir a questão do exercício legítimo do poder, simples, o exercício legítimo do poder, ok? Então, assim, refere-se à imposição da própria vontade numa relação social, por exemplo, né, Mesmo que haja resistência alheia, mas no final exista o consenso, exista a consciência de que o indivíduo que está sofrendo a ação, ele acaba tendo consciência ou entendimento de que precisa passar por aquilo dali, ele precisa obedecer, não é? Então, assim, resumindo, então refere-se à imposição da própria vontade sobre um outro, sobre um terceiro, ok? Beleza. O que é que é a teoria da dominação de Max Weber? Nós vamos ter três tipos de dominação, segundo Max Weber. Nós vamos ter a dominação tradicional, a dominação carismática e a racional legal. A dominação tradicional está ligada a onde? As tradições, né, está ligada às heranças tradicionais, né, os conceitos, os valores que são apreendidos, né, pela família, né, Você fazendo parte da família, de um seio social, de um grupo social, ok? Beleza. O outro ponto seria o quê? Seria justamente a dominação carismática, quando existe um efeito de um ídolo, de uma figura, de uma imagem, de um indivíduo sobre um grupo. Nós encontramos demais isso na política, um elemento que somente a sua presença faz a pessoa entrar em êxtase, Em uma histeria, num choro coletivo, numa devoção, né, então você é pego muito pela questão emocional. Já no caso da tradicional, vai no caso da tradição, da herança cultural, familiar, né, Já no carismático, vai realmente no carisma, na imagem da pessoa, nos valores que aquela pessoa transborda pra você, não é? Enfim, e aí nós temos a dominação racional legal, que é a dominação ligada a valores ligados à lei, né, à legislação, à burocracia, né, Os estados modernos, segundo Max Weber, são exemplos desse tipo de dominação, não é? Onde existe a ligação do indivíduo com a instituição social. A dominação em que o indivíduo se deixa dominar pelo poder, né, governamental. Por exemplo, qual é o efeito disso que você vê? As normas, as leis, a constituição, tudo aquilo que age sobre nós e que nós usufruímos também a partir da lei. E o que é que garante isso? Esse contrato que nós temos com os governantes, com o Estado, não é? Com essa máquina pública chamada Estado, como foi dito aqui na introduçãozinha muito breve, né? Então perceba que a dominação racional legal, ela tem uma ligação muito grande, segundo Weber, com uma coisa que é a invenção moderna, clássica do Estado moderno, que é a burocracia. A burocracia é um meio de dominação, é um meio de segurar um indivíduo naquela máquina estatal, naquela máquina política, naquela máquina ideológica do poder, né, que é o Estado. Então perceba que quando nós falamos da dominação, nós temos aí uma forma racional, porque nós entendemos a dominação e aceitamos a dominação. a sua certidão de nascimento, o seu RG, seu CPF, fala muito pra você em relação a essa dominação racional legal, ok? O outro indivíduo, pra gente terminar aqui, galera, que nós temos aqui no nosso estudo, certo? É o Norbert Bobbio. O Norbert Bobbio, gente, ele é um pensador italiano, que ele vai trabalhar sobre a perspectiva da dominação, em que o indivíduo se deixa dominar, né? Existe um consentimento dessa dominação. Ou seja, gente, o poder político vai ter vários mecanismos pra dominar aquele indivíduo, cara. O uso da força, da violência, que o Max Weber vai dizer que é legítimo pelo Estado, e que o Estado pode usar, porque é o único que tem esse poder de fazer isso, já no Bobbio, no Norbert Bobbio, isso aí é a última opção, cara, certo? É o último momento, assim, que os governantes e a burocracia e a política em si podem usar, certo? Os meios governamentais podem usar. É o último recurso que os meios governamentais podem usar é a questão da violência. Por quê? Porque tem vários outros mecanismos de dominação e coerção. Vamos dizer assim, segundo o Bobbio, ok? Não se baseia somente na coerção física. Tem vários, como eu disse, vários outros tipos de coerção. O uso do direito, o uso da legalidade ou da ilegalidade de certas ações ou propósitos que o indivíduo vai ter em sociedade, né? Então pode ser ilegal como legal, né? Então o Estado pode se usar da Constituição, dos mecanismos legais pra pegar no seu calcanhar, entendeu? Então, segundo o Bobbio, não precisa o uso excessivo, o uso da força logo, não. É o último recurso. E outra coisa interessante, segundo o Bobbio, sobre esses mecanismos de dominação que o Estado consegue ter, que a política via Estado consegue ter, que não vai precisar do uso da força, da violência, é com que esses mecanismos provoquem no indivíduo, né? Façam com que o indivíduo gere dentro de si uma mentalidade do consenso, né? Gere dentro de si uma mentalidade do entendimento de que não pode fazer tal coisa porque vai ultrapassar a lei, porque vai ter uma pena, porque vai ter um processo, porque vai ter uma situação em que pode até ofender mais ou destruir ou acabar com você de alguma maneira pior do que a violência, né? Novamente, por direcionamentos legais, por mecanismos legais, né? É que a dominação, segundo o Bobbio, ela acontece, né? O poder, segundo o Bobbio, é exercido sobre as pessoas. Então, gente, é isso. Assistam os vídeos, ok? Foram feitos pensando em vocês mesmos. Desculpa se às vezes eu pareço meio nervoso, é porque eu vou me empolgando, eu tenho que parar um pouquinho, né? Porque senão vai esticar muito o vídeo. E vocês que tem aula comigo devem estar estranhando que eu estou muito assim, né? É realmente por isso, porque os vídeos devem ser curtos, não podem ser muito longos, para vocês poderem assistir também, ok? Então, fiquem em paz aí, galera. Um abraço e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho